O Ipatinga empatou com o América no jogo realizado no Ipatingão, partida válida pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. Véspera de feriado e o torcedor ipatinguense estava, sim, bem animado. O Ipatinga e o América jogaram pela sexta rodada do Módulo 1 do Campeonato Mineiro. A saída de bola foi do time da casa. No primeiro tempo, o Ipatinga criou pouco com o Netinho, de fora da área. O time da casa, mesmo sem estar bem no jogo, saiu na frente. A uns 25 minutos, Chiquinho manda para dentro do gol do América. Mas o VAR entra em ação por possível impedimento de Bruno Santos na origem da jogada. Mas o jogo é validado e o Tigre comemora. A segunda surpresa veio em seguida com o empate do Coelho. Quando a partida caminhava para o intervalo, aos 42 minutos, Mateuzinho aproveitou o lançamento para marcar o gol de cabeça. Tudo igual no primeiro tempo. No segundo tempo da partida, o América iniciou uma sucessão de ataques. Em 10 minutos, foram cinco boas tentativas. Em chutes de fora e dentro da área, o Ipatinga reagiu. Aos 26 minutos do segundo tempo, Alisson arriscou da intermediária de esquerda e a bola passou bem perto do gol do Coelho. Aos 41 minutos, uma jogada estranha do América. Dadá Belmonte empurra a bola com a mão e até marca um gol que foi anulado pelo VAR. Nem mesmo os oito minutos de acréscimos mudaram o resultado e o jogo terminou empatado. A igualdade no placar não deu ao Coelho a classificação antecipada para a fase final do estadual, mas deixou a equipe mais confortável no grupo B. Nós temos hoje 25 jogadores no mesmo nível. Até mesmo os atletas que vieram da base e que jogaram a Taça São Paulo estão tendo oportunidades. Acho que o mais importante é que todos eles joguem até para que a gente possa, dentro das dificuldades que a gente tem durante a semana e que a imprensa não fica sabendo muitas vezes, a gente possa poupar um ou outro jogador, fazer com que os outros também estejam em atividade. E a diatônica do futebol é essa. Ninguém consegue ter 11 jogadores e jogar a temporada toda. Com o resultado, o Ipatinga fica na terceira colocação do Grupo C com cinco pontos. A próxima partida será nesta quarta-feira, fora de casa. O Tigre enfrenta o Vila Nova de Nova Lima. A próxima partida do Ipatinga é válida pela primeira rodada do módulo 1 do Mineiro. Será disputada somente agora porque havia sido suspensa antes do campeonato começar, devido ao imbróglio judicial envolvendo o Betim. Para a próxima partida, o técnico do Ipatinga disse que manterá a mesma escalação desde o início da temporada. O time está montado. O time é esse. Poucas peças, poucas mudanças, mas nós temos esses dias para trabalhar. Nós temos ainda domingo, segunda e terça, três dias. Então nós vamos conseguir porque agora nós estamos entrando no nosso campeonato. As equipes que agora nós vamos jogar contra são as equipes que nós temos no mesmo nível e nós vamos buscar a classificação dentro do grupo. Obrigado. Obrigado.